Ele é Gabriel Medeiros, que ele é geração Z, com a foto assim na frente do espelho. Ele, que ele diz que ele pesa 55 quilos, ele é peso de jogador de baralho profissional, campeão mundial de dominó, Gabriel Medeiros. Boa noite, tio Chico. Oi, lindão. Tudo bom? Eu me chamo Gabriel. Um beijo, lindão. Eu gostaria de que você me desse uma luz. Ele tá tímido. Gabriel, não fique tímido não, você tá em casa. Por favor, que ilumine os pensamentos com sua sabedoria. Bora, vamos lá. Acontece o quê? Em dezembro de 2023, eu passei num processo seletivo pra uma empresa, e eu precisei sair da minha cidade natal, que era no interior, e vim pra capital do meu estado, que é João Pessoa. Bora, simbora. Nessa mudança de cidade, eu me deparei com um problema muito grande, que é a questão da mobilidade. Porque no interior, não tem essa questão de habilitação, tá? O interior é bagunça, todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém. E eu andava lá, tinha uma moto que eu utilizava, e tinha a moto do meu pai também, que no final a gente vendeu e comprou uma moto só, que foi uma brosta, que é boa, atende as necessidades pra quem mora no interior, legal. Mas, e meu pai disse que eu poderia trazer pra cá. Mas eu nem tenho habilitação, e eu não confio naquela moto. Eu tenho medo de ficar a pé, porque ela já tá um pouco rodada, ela já passou um pouco dos 100 mil, e eu vi a necessidade de pegar outra moto. Até pela questão de que eu também não queria deixar meu pai a pé, porque se eu pegasse essa moto agora, ele ficaria um bom tempo a pé, até conseguir outra moto. E também tem a questão de que eu não confio em 160, certo? Eu já quero ir pra outra marca. Aqui em João Pessoa, a gente não tem esse problema, tanto assim de se apegar a uma marca como no interior. Porque no interior, você só tem ronda como opção. Se você não tiver uma ronda, se for qualquer outra moto, uma Yamaha, uma Shinera, e se quebrou, você fica a pé. Porque não tem peça, não tem mecânico pra mexer. É só ronda. Aqui em João Pessoa não tem isso. Aqui você tem Shinera, você tem Royal, você tem Yamaha, você tem Suzuki, Hauju. E eu preciso de uma moto que dê pra fazer o percurso casa-trabalho, que eu moro a uns 8 ou 9 quilômetros do meu trabalho, dentro da cidade, que seria esse percurso. E aos finais de semana, eu gostaria de ir também pro interior. Na verdade, nem que eu gostaria, que eu preciso fazer esse percurso até o interior, porque eu tenho uma namorada, eu tenho um bichinho de estimação que ficou lá com meus pais. Então, é um percurso que eu preciso fazer toda semana. E que quando eu coloco a conta na ponta da caneta, que eu passo tudo pra um papel pra fazer as contas, é um gasto que é completamente inviável pra mim, porque eu tô começando a minha vida agora, então, tô começando com salário mínimo, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar as despesas da casa, tenho que pagar mercado, vestuário. O lazer também, porque eu sou filho de Deus, né? E eu penso também em estar utilizando essa moto pra fazer entregas de aplicativo, seja como Uber ou como entregador mesmo, na Be Delivery, no iFood e tal. Enfim, já cogitei pegar uma motu, alugar uma motu, pra estar fazendo entregas, esse tipo de coisa. Mas eu achei que seria muito arriscado fazer esse tipo de coisa logo no começo, principalmente porque eu teria que focar na minha habilitação. E eu tô sofrendo um pouco, porque desde que eu cheguei aqui, desde dezembro que eu tô juntando, porque foi um negócio que me pegou completamente desprevenido. Eu acho que não seria relevante mencionar o porquê, mas eu me pegou completamente desprevenido, porque de repente eu teria que mudar de cidade, teria que fazer mudança, trazer móvel, arrumar um lugar pra ficar. E simplesmente eu cheguei com a mão na frente e até atrás. E eu tô me esforçando ao máximo pra conseguir sair disso e pegar uma moto bacana. Mas eu tenho medo de pegar bomba, simplesmente porque às vezes a moto que é boa, tipo uma FAM 150, antiga, é confiável. Mas como é que eu vou saber que aquela moto preste, entendeu? No começo eu queria pegar uma moto nova, tava de olho numa Phaser, numa FZ15. Depois eu olhei pra uma Factor, depois fui olhar já Xinerai, porque a Xinerai tá vendendo muito bem aqui em João Pessoa. Mas sinceramente eu tenho medo de arriscar porque seria minha primeira moto e seria um valor muito alto pra ser investido assim logo no início da minha vida. Entendeu? Então eu queria que você me iluminasse quanto a isso. Peço desculpas pelo tamanho do áudio, porque eu acho que é muita coisa pra falar, então eu até que resumi um pouco. Também queria fazer um adendo de que o percurso realizado da capital até a minha cidade é de mais ou menos uns 70 quilômetros. E o meu irmão também começou a trabalhar nessa empresa recentemente, ele se mudou e estamos morando juntos. E ele também vai voltar pro interior comigo, então tem que levar em consideração que a moto precisa aguentar essa viagem inteira com o Garupa. Gabriel, um grande beijo pra você. Você é um menino bom, né? Eu tô vendo que você é um menino bom. A gente entende, a gente faz a zoeira aqui do gongo do tio Chico pelo áudio longo, mas eu entendo que é uma dúvida genuína, legítima. E obviamente você sendo jovem, você é um rapaz, você é muito jovem, você precisa desse tipo de orientação mesmo. E eu fico muito lisonjeado de você vir aqui e perguntar. Mas eu vou ler também alguns comentários bastante sensatos dos inscritos que estão aqui no chat ouvindo o seu comentário, sua pergunta. E um dos comentários é do Vitor Barbosa. E eu vou replicar o que ele disse e é o que eu penso. Ele colocou aqui no chat, passo 1, tirar a carteira. Passo 2, pensa no resto. O Vitor Barbosa está completamente correto. Então, Gabriel, isso faz parte do pensamento do jovem de colocar coisas que não são prioritárias na caixinha. E está tudo certo, faz parte de todo o processo de amadurecimento de todo jovem. Eu já fiz também, já pensei assim e faz parte. De todo o processo de todo jovem. Então, não estou dizendo que você está errado, mas você está errado. Então, você está errado. Mas você só vai entender isso depois, entendeu? Então, por isso que você não está errado. Faz parte do processo. Lá na frente, depois que você fizer a cagada, você vai dizer, eu estava errado. Mas faz parte. Então, se você ouvir, tem acreditado, né? Quem não ouve o conselho, ouve coitado. Então, você ouve o conselho. Se você não ouvir, você vai ouvir coitado. Fica ao seu critério. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Então, a sugestão do Vitor Barbosa é a primordial. Tire a habilitação. Não adianta você ficar queimando fosfato, pensando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E que moto, e que moto. Não adianta. Você não pode pegar a moto se você não tem habilitação. O próprio Vitor Barbosa, ele está dizendo aqui, eu moro em João Pessoa. Não tem muita fiscalização, nem blitz, mas evita perder a moto. Então, o próprio Vitor que falou muito bem. Parabéns, Vitor, pelo conselho. Então, presta atenção, lindão. Gabriel Medeiro, seu lindo, menino bom. Você é um menino bom. Eu já vi que você tem um pensamento empático com seus pais. Você foi bem educado. Parabéns aos seus pais. Você está aí batalhando junto com seu irmão. E eu acho isso lindo, tá? Mas ouve o tio. Presta atenção, misera. Presta atenção. Presta atenção, Gabriel. Corra pra vida. Primeiro, você vai pensar no mais objetivo, que é tire a habilitação. Já amanhã, amanhã, não é depois, não. Amanhã, você vai entrar em contato com algumas autoescolas. Pra você já saber o preço. Se divide no cartão, quantas vezes. Não é depois, é amanhã. Então, amanhã, você já entra em contato. Você já vê algumas três. Dessas três, você vai ter uma noção. Três que sejam próximas da sua casa. Pra você não ficar muito entediado. Porque o problema da autoescola, quando é muito longe, você acaba ficando entediado. Aí não vai. Aí demora. O processo que era pra durar dois meses, leva cinco, quatro. Então, você precisa ter uma autoescola próxima da sua casa, tá? Aí, realmente, eu não sei. Quantos quilômetros? Sei lá, pô. Então, você tem que ver autoescola próximo da sua casa. Ou próximo do seu trabalho. Que você possa sair do trabalho e ir pra autoescola. Ou... E aí, você tem que ver qual o melhor horário, tá? Na época que eu tirei a minha habilitação, eu tinha 18 anos, eu tava trabalhando... Não, eu tirei com 18. Mas eu tava trabalhando, eu tive que arrumar um horário pra poder fazer num horário. Mas também não era um trabalho CLT, nada disso. Mas eu tive que achar um horário pra poder entrar lá e encaixar que eu pudesse fazer lá a autoescola. Deu tudo certo, mas eu sei que quem tira a habilitação um pouco mais velho tem a questão dos horários. Tudo se encaixa. Se você não puder fazer durante a semana, faz no final de semana. Vai demorar mais, mas sem problema. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é na habilitação. Não adianta pensar na moto. Não adianta pensar... Fazer contas. Queimar muito fosfato. Ah, que moto, que moto. Não adianta. Você não vai comprar a moto primeiro. Pra que você vai fazer isso? Você só vai colocar o carro na frente dos bois. Beleza? Então, Gabriel, você é um menino bom, você é um menino sensato, um menino bem educado. Então, segue a orientação do tio. Ah, mas eu já sei andar de moto. Não interessa. Se você não tem habilitação, isso não quer dizer nada. Então, primeiro você tem que tirar a habilitação. Ande na linha. Tá bom? Faça o certo. Dois. Tirou a habilitação? Aí sim você vai pensar em comprar uma moto. E aí eu lhe dou algumas sugestões. Existe uma Raul Ju em... Se bem que... Não, Raul Ju fica em Campina Grande. Esquece. Então, o que eu vou te orientar? Você já tá aí em João Pessoa? Você falou na FZ15. Eu acho ótima a FZ15, porque ela tem ABS. Então, você já começa com uma moto segura. Então, sim, a FZ15 é uma boa. Factor é uma boa? É, mas ela não tem ABS. Pode ser duas motos, dependendo de quanto você possa pagar. Crosser 150, que é bem mais cara. Tá na faixa aí dos 23, 24 mil reais. É muito dinheiro. E uma FZ15, que também não fica muito longe disso não, tá? Vai ficar vinte e poucos mil reais, talvez vinte. É cara. E tem a linha da Shinerai, que vai chegar com ABS. Tem algumas motos que vão chegar a partir de agosto com ABS. Então, eu peço que você espere. Você vai voltar pra falar comigo daqui a dois meses, três meses. Dois não, três. Sabe por quê? Porque seu processo de habilitação vai durar isso aqui, ó. Três meses. Não vai durar dois. Vai durar três. Até você agendar, marcar e fazer tudo. São 90 dias. São três meses. Você vai ter que fazer todo o processo. A não ser que você já tenha carta B. Se você já dirige carro, então o processo é um pouco mais rápido. 60 dias. Entendeu? Então, siga todo o processo. Já é um tempo considerável pra você poder visualizar algumas motos da Shinerai que vão chegar com ABS. Uma, pelo menos, vai chegar com ABS. E é uma moto bastante interessante. Eu ainda não sei o preço. E eu também não sei se é uma moto que vai competir de igual pra igual com essas duas que eu falei. FZ-15 e a Crosser. Então, eu também não posso te dizer, ó. Vai nessa nova da Shinerai. Eu nunca testei. Então, o que eu posso te dizer aqui agora? Com 100% de certeza. FZ-15 é uma boa. Porque tem ABS e Crosser é uma boa. Se tivesse Raul Jiu aí, em João Pessoa, eu lhe indicaria a NK-150 e a DR-160 ou a DK-160. Como fica em Campina Grande a Raul Jiu, eu não lhe indico, porque aí vem o terceiro e último passo. Aquete o seu fufu. Você não pode pegar rodovia, porque você não tem experiência. Você quer pegar? Aí é aquela parada que eu lhe falei. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Esse é o caminho mais rápido pro inferno. Se você não sabe pilotar moto direito ainda na rodovia, você já sabe pilotar moto do seu pai lá, sem habilitação, mas eu não recomendo você caminhar pra uma rodovia pra visitar lá seus pais no período de 12 meses, porque você vai estar rodando na cidade. Eu lhe garanto, Gabriel. Com 12 meses, você rodando todo dia, se deslocando da sua casa pro trabalho, indo e voltando, você vai estar apto pra pegar uma rodovia depois de 12 meses. Pô, tio Chico, eu vou ficar com a moto que eu tô pagando e ainda vou ter que pagar a Buzu pra visitar meus pais. Vai. Vai, porque você vai se manter vivo. Você vai se preservar. Pensa comigo. Você vai pra uma rodovia, se escalifa todo lá, a Buzu passa em cima de você, ônibus, caminhão atropelado, você cai, você se ferra todo. Você vai ficar num hospital lá, todo lascado. Todo lascado. E não vai conseguir trabalhar, vai dar trabalho pros seus pais ou se você não for pro inferno. Então, o que que é melhor? Pega a experiência. Não vá pra rodovia. Roda com sua moto dentro da cidade. E aí você vai pegar a experiência por 12 meses. Não são 60 nem 6 meses. São 60 dias nem 6 meses. São 12 meses. 365 dias. Você roda na cidade. Depois disso, aí você vai visitar seus pais. Mas, ainda assim, essas motos são muito fracas pra rodovia. Você vai perceber isso quando a carreta ficar cheirando seu cangote. Lá, ó. Atrás de você, ele empurrando 120 por hora e você lá peidando a 100. Você vai ver como essas motos são fracas. Matiu Chico, então eu pego uma moto maior? Não, porque sua renda não permite. Você mesmo já me disse que tá com uma certa dificuldade. Então, compre a moto que sua passada alcança. Você é um menino de bom senso. Então, comece devagar. Comece com essas motos. Elas vão te atender. Você vai ter aí um alívio pra poder se deslocar na cidade, fazer seu trabalho. E eu não recomendo você rodar em aplicativo porque você vai estar com a habilitação ainda provisória. Pra você não perder sua habilitação. Então, foco no seu trabalho. É como disse o Vitor Barbosa. Presta atenção, Gabriel. Tire a habilitação. O resto você pensa depois. Aí, quando você tirar a habilitação, compre a sua moto, comprou a moto, rode com sua moto. De casa pro trabalho, do trabalho pra casa ou pra estudo, ou pra alguma outra coisa que você queira fazer de lazer. Mas trabalhar no aplicativo, eu não aconselho. Sabe por quê? Porque se você cometer um erro na sua habilitação provisória, você perde. E aí você vai ter que fazer tudo de novo. E nada de pegar a rodovia. É uma dica que eu tô lhe dando. É uma sugestão. Eu não tô mandando em você não, Gabriel. Mas é uma sugestão de alguém que tá se preocupando e vendo que você é um menino bom. Então, segue a linha. Segue as orientações que você foi muito bem educado. Você é um menino bom. Tá trabalhando, batalhando aí. Faz isso. Segue os passinhos. Segue a ordem. Que vai dar tudo certo. Você é um menino bom. Não importa o assunto Não importa a minha idade Se não sei o assunto Só pesquisar Dois minutos e me torno especialista Pra debater Usa mais de quatro redes sociais de vez Dá play em um vídeo de um qualquer E precisa o dia inteiro Validando a mensagem Que mandou pra você Usa mais de quatro redes sociais de vez Dá play em um vídeo de um qualquer E precisa o dia inteiro Validando a mensagem Que mandou pra você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador me convenceu Em cinco minutos Sou professor Sou professor Em dez minutos Me torno especialista Já está pronto Pra debater Com você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador me convenceu Em cinco minutos Sou professor Em dez minutos Me torno especialista Mas já está pronto Pra debater Pra debater Com você Você aprendeu Você entendeu Se entendo tudo Sem precisar ler Porque tio Chico Vou ouvir você Feito a tua Se entendo tudo Se entendo tudo Se entendo tudo Se entendo tudo